Motoristas cobram planejamento e infraestrutura para destravar o trânsito de motos, carros, caminhões e carretas no Distrito Industrial em Governador Valadades. As entregas e os funcionários atrasam por conta do nó dos veículos pesados, chamado de nó. Condutores tentam se entender para descarregar e dar seguimento na vida. Vamos ver a reportagem aqui, pode balançar. Um problema que já se tornou crônico. Quem trabalha ou precisa passar pelo Distrito Industrial em Governador Valadades reclama da falta de estrutura do trecho e dos riscos diários de acidente. Motoristas, motociclistas, ciclistas, carroças e charretes disputam os espaços que sobram para transitar, já que os caminhões, sem ter onde parar para descarregar, fazem das ruas estacionamento. O resultado é um verdadeiro nó que se repete sempre. Eu trabalhei 10 anos aqui no Distrito. Do tempo que eu trabalho aqui, a situação para motorista de carro pequeno é muito pequeno. Costuma parar carro grande na contramão dos dois lados, entendeu? Aí é muito complicado para a pessoa estacionar o carro de vida onde trabalha. O trânsito aqui deveria ter uma sinalização melhor, mas não tem. Já aconteceu diversos acidentes aqui. Fica um pouco complicado, porque a gente trabalha aqui, então tem dia que fica difícil para a gente estar transitando, porque os caminhoneiros colocam os caminhões de um lado e do outro, então a gente tem que passar no meio, entendeu? Então fica bem complicado mesmo, a gente está sempre arriscando a vida da gente com isso aí. Tem sinalização para vocês? Nenhuma, nenhuma. A gente tem que fazer o débil mesmo, passar nas calçadas, entre eles, então a gente está sempre correndo risco. E não é só estacionamento que falta para os caminhoneiros. Há deficiência também de acostamento, como relata o seu João, que veio carregando uma máquina pesada do Maranhão. O pneu da carreta estourou e a única alternativa encontrada por ele foi parar ali mesmo, na via. A quarta viagem que estou vendo aqui, todas as vezes esse sufoco. Inclusive mesmo nessa rua na lateral aqui, eles dizem que agora está proibido a estacionar, porque eles estão fazendo multa, estão multando os motoristas, os caminhões, e a gente fica assim, meio que sem saída por não ter estacionamento para caminhões. Então a gente para na frente da loja, ele não proíbe, até que aqui a avenida aqui é larga, mas as ruas são todas estreitas, inclusive você está vendo aqui, está quase interditada, porque tem caminhões dos dois lados que não estão onde parar. Mas é aquela situação, ainda se torna bem, porque os motoristas todos se respeitam, todos ajudam uns aos outros, e eu inclusive estou parado aqui porque estou errado, no lugar errado, porque estourei um pneu e estou aqui esperando socorro. O Distrito Industrial é um dos mais importantes polos geradores de renda aqui de Governador Valadares. Nessa área de aproximadamente 220 mil metros quadrados, funcionam atualmente 124 empresas e indústrias. Com isso o fluxo, o movimento aqui é muito intenso, tanto de veículos quanto de pessoas. Só funcionários são mais de 3.500, e isso sem contar as dezenas de caminhoneiros que descarregam aqui no local diariamente. Acho que o que está faltando aqui mesmo é o planejamento da Prefeitura, os olhos, voltar os olhos aqui para o Distrito, olhar para o Distrito com outros olhos, entender que aqui gera muito imposto, gera emprego. Nós somos todos aqui empreendedores natos, estamos aqui para apoiar qualquer atitude. A Prefeitura vem, faz a parte dela, a gente faz a nossa. Não está difícil de resolver, sabe? Não está difícil. O presidente da nova sede, a Associação dos Empresários do Distrito Industrial, explica que o problema fica ainda maior com a chegada do fim de ano. A gente solicitou uma reunião há 120 dias atrás, fomos prontamente atendidos, fomos recebidos na Prefeitura com todos os secretários, mais o prefeito, e ficou conversado que faríamos uns bolsões para podermos acomodar melhor os caminhões. Foi conversado também que esses bolsões teriam que ser feitos antes do fim do ano, porque a gente sabe que o trânsito no final do ano engasga. As empresas vendem mais, o consumo aumenta mais, dá mais movimento, então, com o aumento do fluxo, gera um transtorno maior para nós aqui no distrito. Foi o que aconteceu na semana passada, que o trânsito parou. Não tinha jeito de entrar nem de sair no distrito. A falta de segurança também é outro problema, que, de acordo com a classe, tem afetado muito as empresas. Nós estamos com um problema grave aqui, que estão sendo roubados praticamente que diariamente. Já fizemos uma reunião no 6º Batalhão, com o Comandante Lima. Depois fizemos uma reunião na RISP, semana passada. E estamos tomando medidas cautelares para poder minimizar o que está acontecendo. Então, a nossa dor maior hoje é essa, segurança e trânsito. É, com a palavra, os responsáveis por responder aí. A turma, o representante dos empresários, falou ali, mas a gente já percebeu nas imagens aí. Quem é que estava com o repórter cinematográfico nesse material aí, ou o diretor? Quem? Quem que fez essas imagens aqui? O Elton Cunha. Então, nas imagens do... Eu estou dando crédito só, somente isso. O Cunha não tem nada a ver com isso aqui, não. O Cunha está só mostrando, né? Nas imagens do Elton Cunha, a gente vê aí que está bem bagunçadinho, né? É, e o que está bagunçado dá para ser organizado, né, gente? É, tem veículos, os funcionários, né? É que a cidade cresce muito também. O Distrito Industrial, tempos atrás, há 20, 30 anos, era uma pegada. Hoje é completamente diferente. E outra coisa importante, né? Existem bairros ali próximos ao Distrito... Porque o Distrito Industrial, quando começou, ele era completamente isolado, né? Hoje não, hoje. Ele é cercado por muitos bairros, bairros esses que cresceram. E o pessoal usa ali aquela rota como rota de acesso aos bairros, a saída lá na BR-116. Então, a gente tem que ou repensar um novo local para a instalação de um novo Distrito Industrial. Por que não? Por que não? Ou aperfeiçoar, né? E até que chegue esse dia de um novo Distrito Industrial, né? Que significa progresso. Se a gente está mudando de localidade, porque o problema é problema de crescimento, para mim está ótimo. O problema é quando o problema não é de crescimento, né? Se for problema por falta de inteligência, aí não dá. Então, o que for possível fazer, a gente tem que fazer. E já essa conversa com os gestores do Executivo, então, tomara que cada qual assuma a sua responsabilidade aí e comece a fazer uma política, no mínimo, uma política de educação, de presença ali do trânsito ali. Não para multar, notificar, não é somente isso, né? Eu sei que no Brasil vigora essa pedagogia de aprendizado através de notificação, mas não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de uma presença lá de orientação. Por que não orientar? Por que não educar? Né? Falar para as pessoas serem mais humanas, obedecer as regras de circulação. Se está faltando sinalização, instalar a sinalização. E os caminhoneiros que vêm de fora para prestar serviço aqui, eles não têm nada com isso, não, gente. Nós temos que ofertar para eles condições de prestar esse serviço, de trazer a carga, desembarcar a carga e pegar a estrada de novo, né? Porque essa turma sofre com as palavras responsáveis aí. Viva o Distrito Industrial, que é sinônimo de progresso, né? É, eu gosto de problema de crescimento, eu gosto. Viva o Distrito Industrial.